Nani E de repente o nosso campeão Caiu como um trovão E lá no estádio não havia outro igual E eu ia para o bar Beber e suspirar Pensar que sem Ronaldo ainda acabava mal Batia o coração Quaresma contra a mão Mas empate Empate Surgia uma aflição Patrício diz que não Ainda empate Empate E de repente quase sem esperar Foi Eder a marcar O nosso golo da vitória a despertar Foi tempo de romper Gritar e receber A recompensa de quem foste tudo a perder Fui eu a começar Saber poder esperar Pois a vitória quase nossa Se a fortuna diz que sim Ainda há que chegar ao fim E seguramos até o afitar Com traças pelo ar Toda alegria Toda alegria que é poder Por fim ganhar Santos sem perceber E nós sem merecer O que horas antes era só poder sonhar Dentro da multidão O sopro da nação Fora da casa Fora da casa Mesmo assim Ela jamais disse que não Vermelho e verde sobre o ar Amém Obrigado.